É primavera Em cada passo Mais uma chama serpenteia no olhar De quem se aproxima E entrega ao mundo E a tudo que a vida te presentear O universo topla em sua direção Manda a prateada que vem Na luz do seu dom Pra onde você for A estrela já te abençoou Começo de era Ouça-se ouvir a voz da intuição Num canto de sereia Cada palavra A sinfonia ecoa na multidão Aqui em sintonia A maré cheia sobe a luz do luar Esse é o mistério do mar E está escrito A sorte é pra quem sabe se aventurar O universo sobe em sua direção Manda a prateada que vem Na luz do seu dom Pra onde você for A estrela já te abençoou E a estrela já te abençoou A estrela já te abençoou O universo é o mistério do marco A estrela já te abençoou A estrela já te abençoou Transcrição e Legendas Pedro Negri